Bom, rapaziada, eu já tô meio bravo antes de começar o vídeo, porque eu tava gravando e meu computador desligou e eu perdi a gravação. E nessa gravação eu consegui fazer a Divindade Suprema e o Rei Demônio Supremo. Gastei todos os meus recursos, gastei praticamente, mas eu consegui fazer. E o meu computador foi e desligou. Ele foi e desligou, porque o meu computador não é bom e eu tô com esses modos aqui pra fazer o caos. Então já vou preparar e vou fazer outros, tá ligado? Bom, por algum motivo, enquanto eu fui subindo em cima, eu vi o Drunk com o caos. Aí eu vou perguntar pra vocês, como o Drunk fez o caos sendo que ele só entrou 2G no servidor? Não sei. Não sei, tá bom? Não sei. Não sei como o Drunk fez o caos e eu tenho certeza que ele vai morrer pro Ine e vai entregar o moda. Porque o Drunk só entra pra entregar a moda pro Ine, só isso. Ele entra, morre pro Ine e sai. Então, bom, é, o Ine vai ter uns 3 caos na final, mano. E agora eu falo, agora é choro, mano. Agora é choro, porque o Ine vai ter uns 3, 4 caos na final de tanto modo que o Drunk tá entregando pra ele. Bom, se eu fosse você, eu choraria. Sacanagem, né? Eu vou ter que fazer o do Vampiro e o do Homem-Fera e o do Druida também. Eu acho que precisa do Druida pra fazer esse negócio aí de caos. Então, bom, vamos logo fazer aqui. Deixa eu só conferir pra ver se precisa mesmo do Druida, mano. Mas eu acho que precisa sim, velho. Vou pegar aqui o fragmento caos. É, precisa do Druida sim. Então, vamos já fazer aqui o Druida. E, cara, eu tenho mais um DNA de arcanjo aqui comigo. Por quê, velho? Vamos guardar. É porque eu tava craftando, né, galera? Pô, é pra vocês verem que eu não tô nem mentindo. Eu tava craftando, mano. Beleza, pega o Homem-Fera V1. Agora vamos pegar e vamos transformar em Homem-Fera V2. Beleza, vamos pegar e transformar em Homem-Fera V3. Já tem aqui o Homem-Fera. Agora vamos pegar e vamos transformar aqui o Druida V1. Beleza. Druida V2. Pronto. E o Druida V... Cadê? Cadê o Druida V3? Tá faltando? Ah, Omega Mana. Bom, o Lash morreu ali. Então pega aqui o Omega Mana. Tá. Aqui eu acho que eles não me vêem, galera. Tá. Rei Druida. GG. Pronto. Agora eu vou fazer aqui o Rei Vampiro 1. O... Não. O Vampiro 1. Cadê? O Vampiro 2. E o Vampiro 3. Eu preciso do Rei Vampiro. Pronto. Rei Vampiro. GG. Tá. Ninguém tá descendo aqui? Não. Ninguém tá descendo. Tá. Então eu já tenho aqui mais alguns modos pra fazer o caos. Vamos pegar aqui isso daqui e isso daqui. E vamos fazer assim. Beleza. Vamos guardar. Tá faltando quantos modos pro caos? Tá faltando dois modos pro caos. Tá. Os dois modos que estão faltando. Um é o... O híbrido. E o outro é o gigante. Então, beleza. Já vamos pegar aqui e vamos fazer o gigante. Tá. Gigante 1. Vamos pegar aqui e vamos fazer o gigante... Cadê esse outro gigante? Gigante de aço. E agora o Rei dos Gigantes. Cadê? Como faz o Rei dos Gigantes? E Rei dos Gigantes. GG. Tá faltando só agora o híbrido. Cara, eu tenho muito DNA Box. Tá ligado? Muito, muito DNA Box. Mas eu vou fazer o híbrido... É... Por partes. Não me perco. Tá ligado? Que nem. Primeiro eu vou fazer o Demore Vampiro. Então vamos pegar aqui. Aê. E pega um vampiro. GG. Vou fazer por partes, tá? Pronto. Eu faço aqui o 1, o 2 e o 3. Beleza. Já tenho o 1. Cara, eu tô um pouco me importando com o que tá acontecendo lá em cima nesse exato momento. Tá ligado? Vou só me preparar com aqui. Mas eu tenho certeza que eu subi lá. O Drank vai entregar moda. Aí eu vou começar a ficar bravo. Então... Ah, eu quero evitar estresse. Beleza. Já fiz um. Falei. O Drank vai entregar moda. Aí já já vocês vão ver. Ele vai sair do servidor. Vai dar 5 minutos e ele vai sair do servidor. Então... Eu não quero me estressar. Esse aqui é o... Deusa Gigante. Pega aqui o DNA de Deusa. Agora pega o de Gigante. Vamos fazer o Deusa Gigante. Aí o Deusa Gigante 1. O Deusa Gigante 2. E o Deusa Gigante 3. GG. Já tô com dois modos. Aí, falei. É o Drank que saiu. Ele veio, entregou moda e saiu. Bom. É. Você vê, né? Você vê. Sacanagem isso, né? Os caras só entregando caos. E nem vai ter uns 10 caos na final. Uns 10 caos. Ah, Sano. É. Esse é um dos motivos da alimentação do lugar. Meu Deusa Sano. Ah, eu preciso de um Deusa Vampira. Eu vou ter que abrir mais coisa então pra pegar um Deusa. Cara, como eu tô com medo de alguém vir pra cá. Eu vou pegar meus deuses e vou ver se vem deusa por aqui. Tá. Deusa, eu sei que é azulzinha, tá ligado? Aí, veio. Eu vou abrir mais pra ver se vem mais. Qual é o outro que eu preciso fazer, já que eu já fiz dois? É o Deusa Vampiro. Então, beleza. Vamos pegar aqui o Vampiro. Beleza. Pega o Vampiro. Um. O dois. E agora faço o terceiro. GG mais um. E esse aqui é o Demônio Gigante. GG. Vamos fazer. Ó, vamos lá. Vamos evoluir pouco em pouco. Mano, esse episódio aqui vai ser meio chato, galera. Mas é porque, mano, não vai compensar eu sair daqui, tá ligado? Eu sair daqui só vai fazer eu ficar mais estressado. Então, bom. Vamos fazer minhas coisas. Ah, Gigamana. É, eu vou ter que fazer a Gigamana. E aqui é o level 3. GG. Tá, falta cinco modos, galera. Ó. Falta um, dois, três, quatro, cinco. É cinco modos, mano. Caraca, velho. Bom, eu não sei o que eu faço pra mandar bem real. E querendo ou não, eu vou ter que farmar mais, galera. Porque eu não tenho mais modos. Só que, pô, meio pá, né, mano? Vou ficar aqui derrotando esses bichos, mas pra mandar bem realzinho, galera. Já perdi desde o último episódio que eu vi o que os caras estavam fazendo. Que é só entregar modos e não fazer mais nada e eu desisti, tá ligado? Porque, sei lá, mano. Você se esforça aqui. Eu tô farmando aqui que nem o louco. Aí os caras entram, tá ligado? Os caras nem ficam no servidor. Eles não fazem nada. Eles só entram e pegam um modo muito apelão, que o Drank tava ontem. Entregam pro Inê. Aí ele nem precisa ficar farmando. Não precisa fazer nada, tá ligado? Aí virou baderna, tá ligado, rapaziada? Aí virou bagunça e eu desanimei muito, mano. Desanimei pacas, tá ligado? De jogar. Ah, mas é normal. Vocês podem falar que é show do meu. Vocês podem falar o que for, tá ligado? Mas, sei lá, mano. Sei lá, dei muita desanimada de jogar. Só vou participar aqui da final porque, pô, por obrigação, né? Eu não vou nem pegar meu caos e sair caçando, que eu acho que não compensa, tá ligado? Não compensa e vou... Sei lá o que eu faço. Pra mandar muita realzinha, mano. Oxi! Tem nick ali em cima? Tem nick. Será que descobriram minha base? Bom, eu espero que não, né? Calma. Já vou ter que ficar um pouquinho mais ligeiro. Calma, deixa eu matar esse bicho aqui rápido. Ih! Ô, descobriram minha base aqui, Louton. Oxi! Logo descobriram minha base aqui, véi. Calma, vou ter que derrotar esse louco. Calma, ele veio de idade. Uma hora dele é mais forte que o meu, se pá. Tem gente aqui em cima. Ah, beleza. Boa, Losh. Atrai mesmo. Boa, Losh. Boa, Losh. Oh, cara chato. Boa, Losh. Galera, ele vai entrar no pipoco comigo agora. Bom, vou arriscar. Porque minhas espadas estão tudo lá, mano. Mas se as minhas espadas não estivessem lá, eu ia pegar logo o caos. Ele entrar no pipoco comigo. É, sem nenhuma espada. Sem nem entrar no pipoco comigo. Ah, galera, eu já não tenho mais nada a perder, tá ligado? Losh, eu não sei como ele me achou. O veneno querendo vir PVP. Não tenho mais nada a perder, mano. Então, pode vir, mano. Meu Deus. Eu vou subir lá e vou tirar PVP com o veneno, mano. Não tenho mais nem comida. Nem comida eu tenho. Vou ter que sobreviver de maçã dourada. Nem comida eu tenho. Ah, vou lá tentar pegar algum modo. Nossa, mano. Beleza, vou ver se eu pego alguma coisa pelo menos com o veneno. Porque, pô, mano. Tem que farmar tudo de novo, mano. Nossa, não sei como o Losh me achou lá, velho. E bom que pelo menos o mal tá tudo suave, né, velho? Cadê o veneno? Cadê o veneninho? Cadê o veneninho? Bom, não tô achando veneno. Tem que ficar muito de giro, galera. Ah, tá aqui. Tá, tá com formadura. Beleza. Tá, veneno. Bom. Tô combando bem mais ele do que ele me comba, galera. Mas ele tá com formadura. Eu acho que essa armadura vai fazer toda a diferença, tá ligado? Beleza. Essa armadura eu acho que vai fazer muita diferença, mano. Calma. Tá, matei. GG. Qual moda ele tava? Qual moda ele... Que? Que? Mano. Tá, com certeza. Esse é o guerra mais maluco que eu já joguei. Esse daqui é o guerra mais maluco que eu já joguei. É o guerra mais maluco que eu já joguei. E eu vou ter que me mudar de base. Mas esse é o guerra mais maluco que eu já joguei, mano. Com toda, sei lá, certeza do mundo, mano. Nossa, que guerra de maluco, velho. E aí, eu vou ter que ver. E aí, eu vou ter que ver.